Olá, meus amigos e minhas amigas, a vocês que nos seguem em nossas redes sociais, Giripoca da Positiva, e hoje nós iremos trazer mais um vídeo de atualização e mostrar para você como de fato está a questão das obras das cabeceiras da ponte sobre o Rio Araguaia. Hoje, 22 de outubro do ano 2024, nós estamos sobrevoando aqui em Xambuá, e aqui é o canteiro de obras da Teto S.A., empresa essa que irá fazer as cabeceiras da ponte do Rio Araguaia. Era a que ganhou a licitação, já montou o seu canteiro de obras, você está vendo aqui, inclusive está vazio, você não vê movimentação de ninguém aí, tem apenas um caminhão ali, tem um trator de esteira, tem uma retos, escavadeira, simplesmente isso. Empresa essa que irá fazer as obras das cabeceiras da ponte sobre o Rio Araguaia, que infelizmente está paralisada, as obras estão paralisadas, não saiu do canteiro de obras, ficou só o canteiro de obras mesmo. Infelizmente, até o momento nós temos informação que o DENIT ainda não indenizou as pessoas, tanto do lado de Xambuá Tocantins, quanto do lado de São Geraldo do Araguaia, no Pará. E as imagens são essas daqui, canteiro de obras vazio, sem ninguém, em Xambuá Tocantins, e nós iremos sobrevoar aqui no local onde que serão feitas as vias de acesso aqui do lado do Tocantins. Inclusive, há muitos dias atrás eles desmataram ali, desmataram não, fizeram limpo numa área de pastagem aqui, passaram ali a máquina, limparam, e aí depois daquele vídeo, semana atrasada, que eu falei que as obras tinham paralisado de vez, e eles vieram, colocaram aqui, limparam mais um pedacinho aqui, e aí ficou nisso aí mesmo. Não foi nem para frente, nem para trás, e afinal de contas, obras paralisadas. Essa obra da ponte do Rio Araguaia foi iniciada em 2020, na gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. As obras se iniciaram em abril de 2020, quando a empresa, o consórcio Xambuá, chegou para montar os canteiros de obras, ainda no início de 2020. E aqui você vê as imagens da cabeceira aqui, o aterro provisório, que ainda foi o pessoal do consórcio Xambuá que fizeram. Inclusive, essa área toda aqui, onde que era o canteiro de obras do pessoal da empresa do consórcio Xambuá, que eles estão desmontando o canteiro, estão finalizando os seus trabalhos, que era a ponte, e eles estão aí finalizando, fazendo a limpeza de toda a área, já reflorestário, a plantação aqui ao lado da ponte. Eles estão aguardando só colocar a pavimentação asfáltica, que estão aguardando a outra empresa iniciar os trabalhos para colocar a terraplanagem, fazer as vias, para eles fazerem a sua parte, que é a pavimentação asfáltica. Mas a ponte está pronta, faltando em si a questão da pavimentação asfáltica e as vias de acesso aqui, que é outra empresa que irá fazer as vias de acesso, que é a Teto S.A. Então, vocês que nos seguem em todo o Brasil, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Daqui a pouco eu irei falar o nome de todos os amigos que vêm contribuindo, vêm patrocinando o nosso canal. A você que é patriota, a você que sempre nos acompanha desde o início dessa obra. E aqui nós mostramos a realidade para você. A nossa vontade era de estar mostrando aqui as obras a todo vapor, das cabeceiras, mas infelizmente a realidade é essa, obras paralisadas. Não tem ninguém trabalhando, infelizmente. A gente está aguardando aí, qualquer hora, ter notícias boas para trazer para vocês, de as obras iniciarem a todo vapor. Mas segundo as informações que nós temos, que não é nada agradável. Até o momento, a questão do projeto de execução das obras das cabeceiras da ponte do Rio Araguaia ainda não foi aprovado pelo DENIT, essa informação que nós obtivemos. Estamos aguardando a resposta do DENIT, se essa informação procede. Pelo visto, procede. Ninguém fala nada, todo mundo fica calado. Então, essa é a realidade em Xambeuá, no Tocantins. A vocês que nos acompanham. Giripoca, em São Geraldo, iniciou as obras? Também não. Está tudo paralisado. Tudo paralisado, movimentação nenhuma. Lembrando que essa área aqui é uma área de brejo. Aqui é uma área de pastagem. Você vê que aqui é uma área de pastagem. E aí tem aqueles buriti ali, eles começaram a tirar um pouco, depois pararam, não foi mais para frente. E aqui é uma área de brejo. Essa área aqui, quando chegou no inverno, ela larga toda. Inclusive, lá naquela questão do buriti, ele tem que fazer umas galerias, que já deveria estar começando a fazer esse trabalho. Mas, infelizmente, os trabalhos não avançam. E, enquanto isso, nós estamos aqui mostrando e cobrando do governo federal, do DENIT, agilidade nessas obras. Por amor de Deus, gente. Já vai fazer dois anos deste governo aí. Não conseguiu fazer um aterro das cabeceiras da ponte do Rio Araguaia. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Com o nosso povo e com a nossa gente. Eu quero agradecer aqui o seu José Conrado Abaixar Ali, que contribuiu conosco, com o nosso canal. Desde o início, que ele vem contribuindo. O nosso amigo Valdi Sá Queiroga Silva, obrigado. O Bezaliel Calvalcante Matos, muito obrigado. O senhor Carlos Alberto Machado, obrigado também. O senhor Amadeu Agaraveli, que é outro que sempre, desde o início, está nos contribuindo, ajudando o nosso canal. José Cimpriano, alô, seu José. Um abraço, um abração para o Raimundo Nonato da Silva. O Altaí, João Pazini, muito obrigado. Eduardo Henrique S. Falcão. Nosso amigo Laércio Santana, está lá em Alagoas, Arapiraca, minha terra natal. Um abraço. Também contribuiu. Marco Antônio Maia Coppel, muito obrigado, seu Marcos. José Sérgio Coelho de Oliveira, João Batista Mendes, Sr. Joaquim Pereira Andrade, alô, Sr. Joaquim, obrigado também. O Marco José Soares, o Sr. Miguel Gonçalves Pinheiro, o Sr. Amaury Ramalho, muito obrigado, Sr. Amaury Ramalho. Também o Davi Pedro Felício também contribuiu com o nosso canal. E você que deseja contribuir, você que gosta do nosso trabalho, dos nossos vídeos, o nosso Pix está na telinha aí, que é o 702-184-47272. E nós iremos continuar trazendo essas informações, essas imagens para você, aqui de primeira mão, aqui no nosso canal, no YouTube Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro, por aqui está só o Giripoca. Logo, logo, eu vou fazer um vídeo aí de voadeira no Rio, mostrando como que está o Rio Araguaia, graças a Deus, começou a chover aí nas cabeceiras dele, já começou a pegar uma aguazinha, graças a Deus. Então, a gente deseja para você uma ótima semana, que Deus abençoe, que Deus proteja e nós iremos continuar daqui, trazendo sempre informações e atualizações para você dessa obra gigante, que é a Ponte do Rio Araguaia. Um sonho de mais de 50 anos, um sonho de mais de 50 anos, que, graças ao presidente Bolsonaro, se tornou realidade e, infelizmente, né, entrou o governo aí, que aí está, e não deu seguimento às obras das cabeceiras da Ponte do Rio Araguaia. E ainda tem aí, gente do outro lado aí, do atual governo, que fala bem assim, mas Bolsonaro não fez tudo, por quê? Bolsonaro em 4 anos fez mais de que todos os anos deste governo que aí está, né, que ficou 8 anos, depois passou pela sua sucessora e que esse mesmo governo que aí está não conseguiu fazer sequer uma ponte que já estava em andamento igual essa daqui, sendo um pouco menor na BR-230, Transamazônica, ali em Palestina do Pará com Araguatins. ele passou 8 anos e sequer conseguiu fazer uma ponte menor do que essa. O Bolsonaro fez essa ponte em tempo recorde, as obras com o Bolsonaro avançavam, as coisas aconteciam, porque o Bolsonaro queria o desenvolvimento para todos e, infelizmente, o governo que está aí não quer nada para ninguém.